Atenção Urbano Santos! Atenção Urbano Santos! É hoje! É hoje! Daqui a pouco, às 7 horas da noite no ginásio poliesportivo, acontecerá a segunda conferência pentecostal em Urbano Santos, com a presença confirmada do pastor conferencista internacional, Paulo Marcelo de São Paulo! Você é nosso convidado especial! Venha e participe! Organização Assembleia de Deus! Atenção Urbano Santos! Atenção Urbano Santos! É hoje! É hoje! Daqui a pouco, às 7 horas da noite no ginásio poliesportivo, acontecerá a segunda conferência pentecostal em Urbano Santos, com a presença confirmada do pastor conferencista internacional, Paulo Marcelo de São Paulo! Você é nosso convidado especial! Venha e participe! Organização Assembleia de Deus! Atenção Urbano Santos!